Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges, vamos dar seguimento no resumo da obra Como Mentir com as Estatísticas. O capítulo número 3 é denominado como os numerozinhos que não estão lá. Como assim? Toda estatística, não todas, mas grande parte é uma apresentação de uma ideia que convém a alguém. E como assim os números que não estão lá? Por exemplo, uma divulgação publicitária, você está vendendo determinado produto Você não vai falar que seu produto tem 35% de satisfação. Pode ser que seu produto não seja muito bom e que diversas pessoas reclamem Mas na hora de você divulgá-lo, você vai falar, esse produto tem 99% de satisfação entre os clientes. Então, nesse caso, existe uma omissão de diversos números, de diversas opiniões. Então, é sempre importante saber que as estatísticas, principalmente as porcentagens, é uma manifestação daquilo que lhe convém Então, sempre tome cuidado quando você vê, esse produto tem 95% de eficácia, porque nem sempre é bem assim A gente só está vendo um lado. Bom pessoal, a gente fica por aqui no capítulo 3 Te vejo na próxima aula, um abraço e até mais!